Canal Pretz FC no Youtube, quero falar sobre a chegada de Abel Hernandes ao Internacional Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor Venham conosco, me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos Para dividir aquela placa do Youtube com vocês Se vocês gostarem, ao final do vídeo, deem like, por favor O Inter confirmou a contratação do atacante Abel Hernandes Uruguaio de 30 anos, que tem até um currículo interessante Apesar de não ter atuado em nenhum grande clube do futebol europeu Começou muito jovem no Central Espanhol Depois se integrou às seleções de base uruguaia E aí depois foi para o Palermo da Itália Onde aqui, ó, ele teve até um certo sucesso Em 122 jogos, fez 36 gols em 5 temporadas De 2008 a 2009, até 13 e 14 O melhor ano dele foi o último, 13 e 14 Onde ele fez 14 gols em 30 jogos pelo Palermo O Abel Hernandes Depois ele foi para o Hull City na Inglaterra Em 4 temporadas foram 110 jogos e 39 gols Uma média superior até a média do Palermo E a melhor temporada do Abel Hernandes foi em 15 e 16 22 gols em 45 jogos com a camisa do Hull City na Inglaterra Na Premier League Então, interessante o número Aí ele saiu para o CSK Moscou com 15 jogos e 3 gols marcados E foi para o Awale do Qatar com 8 gols em 18 jogos Os números são razoáveis, razoáveis para bons para um atacante Atacante que pode jogar tanto pelos lados até como centralizado Ele não é tão centroavante de área assim como é o Guerreiro Que está machucado e ele chega para ser uma espécie de substituto do Guerreiro Mas é um jogador que para a realidade do futebol brasileiro hoje Chega e joga Chega e joga Então tem capacidade Tem condições de suprir normalmente A função de titular do ataque colorado Eu até ouvi um jornalista uruguaio Que acha que ele ficou para trás Ficou para trás Em uma entrevista à Rádio Guaíba até Que o Abel Hernandes ficou para trás Se esperava muito mais dele e que hoje a carreira dele está na descendente E que há uma dúvida de que lá no Uruguai Que ele possa realmente chegar e resolver para o Internacional Eu particularmente entendo que para a realidade hoje é um bom reforço Um ano de contrato Uma negociação sem custos de transferência Dentro da capacidade financeira do Internacional neste momento Abel Hernandes na seleção uruguaia Ele esteve na Copa do Mundo de 2014 No grupo que esteve na Copa de 2014 Foram 11 gols em 29 jogos 29 convocações 11 gols marcados pela seleção uruguaia Em 2014 ele chegou a atuar alguns minutos contra a Costa Rica Foi a Copa do Mundo que ele estava na relação dos convocados Aqui no Brasil Na Rússia ele não foi chamado pelo técnico Oscar Tavares Abel Hernandes apresentado pelo Inter Anunciado pelo Inter Um ano de contrato e depois se der certo Aí provavelmente o Inter faça uma prorrogação Mas esse é o negócio que tem que ser feito Já que ele é uma aposta hoje Ele é uma incógnita Apesar do seu currículo de razoável para bom A negociação tem que ser assim Se ele der certo ele continua Se não segue a sua vida O Internacional também continua com a sua história Abel Hernandes 30 anos Uruguaio novo atacante do Inter Particularmente eu acho um bom reforço Para a realidade do futebol brasileiro Neste momento Lembrando que o Abel Hernandes na seleção Também não conseguiu jogar tanto Porque é a dupla de ataque de uma geração inteira Luiz Soares e Cavani Que ainda tem bola os dois E são titulares da seleção Neste momento Então para disputar com esses dois Qualquer um teria muitas dificuldades Canal Pretz FC no Youtube Se você gostou desse vídeo Dê like E também se inscreva no canal Vai ser uma honra muito grande Contar com todo mundo Por aqui nessa trajetória Sempre com a inscrição de Novos e novas participantes Inscritos e inscritas E também com a alegria De dividir conteúdo com todo mundo Um grande abraço E não se esqueçam Saúde sempre